Infelizmente, março terminou de uma maneira muito triste, com muitos casos, e abril não começa diferente, com muitos casos e muitas mortes registradas. Sete horas em ponto, mas a gente tem visto também, além de solidariedade, muita empatia por parte de algumas pessoas, né? Muitas pessoas se colocando no lugar dos outros, se colocando no lugar dos familiares, né? Tomando pra si a dor de muitas famílias. Aqui em Três Lagoas tem um funcionário público, o Daniel Brito, ele está internado com a Covid-19. E olha só que bacana, né, gente? Os amigos dele de trabalho, ele trabalha na área de segurança patrimonial aqui de Três Lagoas da Prefeitura. Os amigos ontem se reuniram em frente ao hospital para fazer oração para o Daniel. O pessoal gravou um vídeo e mandou pra gente. Vamos acompanhar. Bom dia, eu sou Melayne, sou coordenadora do Vigilante Noturno. Hoje a gente está reunido aqui no Hospital da Cacemes, para estar prestando um apoio e fazendo a oração para o companheiro de trabalho nosso, Daniel Brito, e todos que se encontram aqui no hospital. Eu quero agradecer aqui a todos os vigilantes que compareceram e os que estão fazendo a oração também, que não pôde comparecer, mas eu sei que está orando pela vida do Daniel e de todos que precisam. Eu peço que Deus continue nos protegendo, protegendo nossa família e que tudo isso logo passe. Você é o espelho que recebe a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Eu gostaria de agradecer a guarda municipal de 3 de agosto patrimonial, que era onde meu filho era lotado. Eu quero agradecer a Elayne e todos os companheiros, que estão conduzindo aí essa equipe maravilhosamente. E quero agradecer as orações que foram feitas aqui, porque meu filho está internado com Covid, e entubaram ele ontem. E eu peço as orações de vocês, a população de 3 de agosto, que me conhecem e os que não conhecem também, e vão orar por todos, né, porque seria muito egoísmo meu, eu pedir para que orassem só para o meu filho. Mas quero agradecer a presença de todos aqui, que trabalham na prefeitura, e só o que eu tenho que dizer, pedir oração, que Deus abençoe vocês.